Mais um vídeo para o Diário do Culturismo começando mais uma semana, poucas semanas do Mister Olímpia. Portugal Pro aconteceu ontem, domingo, penúltimo show da temporada, falta só mais um, falta só o Tampa. A gente tem mais uma vaga por vitória e a gente tem uma luta por pontos incrível. Mais incrível do que isso foram as surpresas que aconteceram no Portugal Pro na Open. Vamos ver agora. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda de vocês, é muito importante para divulgar os vídeos, é muito importante para fazer o canal crescer. Portugal Pro, muitos brasileiros competindo, vou começar falando dos brasileiros que tiveram participação super importante e super prestigiada no Portugal Pro. A primeira delas é a Bruna Miag, minha grande amiga, trabalhamos juntos durante muito tempo, é uma grande profissional, uma grande atleta. Hoje promove shows da Pro League lá na Bahia, pessoal que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma admiração muito grande. E ela venceu o Figury Pro e garantiu vaga no Mister Olímpia. Agora, Bruna, é só torcer, continuar a preparação e vamos firme para o Mister Olímpia. É muito legal ver as meninas brasileiras tendo esse sucesso. A gente teve durante muitos anos a Juliana Malacarne, vencendo o Women's Physique do Mister Olímpia. A gente tem hoje a Dani Castilho brigando aí por colocações, Natália Coelho, agora tem a Bruna Miag no Pro Olímpia. Vai ser um Olímpia muito forte para as nossas meninas brasileiras. Tem a Isa no biquíni, não dá para esquecer. As meninas da Wellness viraram pro agora também, a gente vai ter o Wellness no Mister Olímpia muito em breve. Então, o sucesso das mulheres brasileiras no bodybuilding é inegável e a gente tem muito orgulho em ter vocês por aqui. E eu prometo que vou falar mais sobre as meninas nas próximas semanas. Um outro cara que teve muito destaque, que a gente tem que falar e tem que elevar, falar muito bem dele. É um cara humilde, um cara que virou para o ano passado, um cara físico muito bom e que já vem surpreendendo. Eduardo Edó, que o cara foi lá, conseguiu um segundo lugar, superou caras aí que eram favoritos. Foi uma grande surpresa positiva e isso mostra para a gente que a gente tem talento no Brasil. A gente tem caras bons, a gente tem caras jovens que vão ter um futuro fantástico. E dentro de alguns anos, muito em breve, a gente vai ter muito mais brasileiros competindo e muitos brasileiros lutando pelos lugares mais altos do Mister Olímpia. Muito bom. Eduardo, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. Espero você no palco de novo em breve e boa sorte na carreira. As meninas da Women's Physique também competiram. A Bárbara Mugen, que ganhou o Procard ano passado, também é gaúcha. Tem um físico fantástico, ficou em sétimo lugar num show com quase 30 atletas. Muito disputado, muito competitivo. E a Luciana Cardoso também ficou fora do Top 10, mas trouxe um físico muito legal. É sempre muito difícil competir no exterior, é sempre muito difícil ir para um outro país. E as competições estão cada vez mais acirradas, mas é muito importante competir. Os atletas vão tendo uma ideia melhor de como é a competição, como são as concorrentes e vão se adequar para o ano que vem. Parabéns, meninas. A gente está muito orgulhoso de vocês. Falando da Open agora, grandes surpresas nessa Open. Grandes surpresas nessa Open. Uma delas é um francesinho. O francesinho é uma hora de falar, o cara é gigante. É o Florian Poisson. O cara virou Pro, ganhou overall no bodybuilding um dia antes, no dia seguinte subiu no Pro. Ficou nos primeiros callouts, pegou um quarto lugar. Muita gente, inclusive eu, por poucos vídeos que a gente viu no Instagram, fotos, acha que esse cara merecia um lugar melhor. Foi um show meio esquisito aí nas colocações. Fica bem difícil de falar porque eu procurei bastante hoje, não encontrei fotos. Se vocês têm fotos do Portugal Pro, mandem o link aqui, fotos boas, para que eu possa comentar melhor o show, para que eu possa fazer comparações e ter uma ideia melhor. Tudo que a gente tem são fotos de Instagram e alguns vídeos de resolução não muito alta. O Florian é um cara com muito potencial. Assim que ele virou Pro, eu postei lá no Instagram. Quem não me segue ainda, segue lá, Miguel Chaim, no Instagram. O menino já chegou nos profissionais, enfrentando caras aí que estão brigando por vagas no Mister Olimpia. Enfrentou os caras de igual para igual e teve uma excelente colocação. Mais um tempinho competindo como pro, esse cara vai ter um futuro brilhante. A gente vai ver esse menino no Mister Olimpia muito em breve também. Na quinta colocação ficou o inglês Samson Dauda. Na quarta colocação ficou o Florian. Em terceiro lugar a gente teve o Yaim Vallier. Em segundo lugar o Lucas Osladil. Em primeiro lugar o Choque, Mohamed Shaban, do Egito. Ganhou, o cara veio do nada. Eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nele. Pouca gente sabia quem que o cara era. Ele não era, na minha opinião, por tudo que eu vi, ele não era o melhor físico da noite. Não está nem entre os top 3, na minha opinião. Pra mim, pelo que eu vi, pela qualidade que a gente tem, o Lucas Osladil deveria ter vencido. Mas pode, lógico, pode ser que surjam vídeos em definição, em outra definição. Que a gente possa ver melhor. Pode ser que surjam fotos aí. E que a gente possa ter um entendimento melhor do que os árbitros viram. Vamos ver um pouco aqui do show. Aqui são os callouts. Eu vou primeiro mostrar pra vocês. O Instagram aqui do Shaban. Do Mohamed Shaban. Aqui é uma foto dele vencendo, né? O Portugal Pro. É um físico bom. Mais uma aqui, sem pintura, mais brancão. É um cara maciço, é um cara grande. O cara ganhou o Shon Open. Aqui ele estava há 3 semanas do Portugal. Uma antiga que não tem muito detalhe na perna, lateralmente. Bom, mas é difícil julgar o cara por uma foto assim. Vamos ver o cara posando. Esse vídeo aqui parece ser um pouco antigo. Ele estava maior lá. Mas é um cara que tem qualidade. Olha só. As coxas bem separadas. O reto femoral. Tem bastante detalhe nas pernas, na parte da frente. Tem uma linha de abdômen interessante. Aqui os braços não estavam tão grandes assim, né? Mas tem um bom tríceps. Tem uma boa divisão. A divisão aqui de tríceps, brachial e bíceps é um pouco melhor. Realmente as poses de lado ele não tem muito. Aqui já está voltando, né? Uma boa expansão na hora de fazer a expansão de dorsal. E aqui é uma foto mais de uma competição antiga. Eu sei que ele competiu na Romênia em 2018. Creio que no final do ano. Ele ficou em terceiro lugar no show profissional. Atrás do Clarence DeVy, do Max Charles. É um cara que tem história aí dentro do bodybuilding. Que já superou alguns caras aí. Já superou o Santos Andalda nesse mesmo campeonato da Romênia. Mas é... Enfim, ele vencendo aqui é um pouco difícil da gente enxergar. Aqui está rolando a competição. Esse aqui é o Mohamed que ficou em primeiro lugar. Aqui é o Yain Valier que ficou em terceiro. Lucas Osladil que ficou em segundo. Ele tem um frame menor. O Sanson D'Alda. Aqui o Florian que ficou em quarto lugar. Então quarto lugar, segundo, primeiro, terceiro e quinto. Dos cinco primeiros, ele era o cara que tinha o menor frame. Ele não era o mais largo deles. As pernas não eram as maiores. Os quadríceps podem aparecer em um vídeo com mais definição que mostra que ele tinha mais detalhes. Mas aparentemente não era o cara que tinha muito volume. Então é um pouco complicado entender como que ele venceu. Quem esteve em Portugal também afirma que foi esquisito lá. Quando o Sanson D'Alda foi dado em quinto lugar, muitas vaias. Quando o Florian foi anunciado em quarto lugar, muitas vaias também. Aqui eles posaram de costas. Esse aqui é o Mohamed. Aqui é o Lucas Osladil. Perceberam pelo bumbum, né? Vocês são também espertinhos, hein? Mas vamos ver ele de costas. Ele de costas também não é nada do outro mundo. É nenhum absurdo. Não dá pra dizer que ele estava... Dá pra ver mesmo pela... Caramba. Mesmo pela... Ok. Está muito embaçada a imagem. A gente vê que tem cortes profundos aqui no femoral. Uma separação boa. Mas não tem nada dizendo que ele tem dorsais fantásticos que fossem justificar uma vitória sobre esses outros caras aqui. Claro, mais uma vez, reforçando. Pode ser que a gente tenha fotos em definição mais alta e essas fotos justifiquem essa vitória dele. Pelas imagens que eu tenho, eu não vejo isso acontecendo. E agora tudo fica pra ser definido no Tampa Pro. Samson Dauda, Lucas Osladil, Yain Valier, Luke Sandow. Todo mundo brigando por uma vaga por vitória e pelas vagas nos pontos. Como o Tampa Pro a gente deve ter tanto o Big Rummy, possivelmente, quanto o Dexter Jackson, acho difícil um desses caras vencer o show. Então a briga entre eles pelos pontos vai ser uma briga de foice. Vai ser super interessante esse show. Vai ser imperdível daqui duas semanas. No mesmo fim de semana, inclusive, do Muscle Contest Brasil. Você que vai no Muscle Contest Brasil, eu vou estar lá também. Se me encontrar, vamos trocar uma ideia, bater um papo. Vai ser um prazer falar com vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima.